Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração Se o meu coração te chamar Vem de pressa correndo Não dá pra esperar Guarda em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar você Será que você pode ouvir o que diz meu coração? Será que pode compreender a dor da solidão? E pra que tentar fingir se os teus olhos dizem mais? Você precisa entender o que diz meu coração Se o meu coração te chamar Vem de pressa correndo Não dá pra esperar Guarda em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar Tu tá bem melhor Vem de pressa correndo Se o meu coração te chamar Se o meu coração te chamar Vem de pressa correndo Vem de pressa correndo Não dá pra esperar Guarda em meu peito um sonho de amor Nunca é tarde demais para amar Você 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 é tarde demais para amar